Chegou! Boa noite, Brasil! Boa noite, Nelson Rubens! Que dia é hoje, Flávia? Hoje é o dia 1º de agosto de 2010. O meu relógio está maracando o relógio do Faustão. Bonito esse relógio, hein, Nelson? É, 21 e 31! Ao vivo! Parabéns para o Marcelo de Carvalho, aniversariando. Parabéns, Marcelo. Daqui a pouco, a volta de um grande cara do Aqui Agora. Quem é? Você vai saber. Muita saúde, Marcelo de Carvalho. Vamos com a bomba, Nelson Rubens. Bomba! Ex-BBB famoso, furioso, com galã da Globo. Motivo? O cara, o galã, está enviando no privado mensagens para um grande amor na vida dele, do BBB. O galã é dono da boca mais cobiçada da TV. E ameaça, pode vir quente, que eu estou fervendo. Ih, se eu fosse contar os directs que eu recebo, Nelson Rubens de famosos, ó. Dá para escrever um livro. Quem sabe até o final do programa eu conte, hein? Casados? Cantora chifrada, cantora processada, celebridade que teria sido traída e feito sucesso com uma música, aliás, sobre o chifre, vai parar, ó, na justiça. Por quê? A suposta amante quer revanche, Fefito. O chifre trocado não dói. Não dói, mas nesse caso não foi trocado. Boa noite, Fefito. Boa noite, Flávia. Boa noite, Nelson. TV Fama está on, mas não vem não, dona Flávia. Eu não quero saber de revanche, não quero saber de chifre, eu quero saber dessas DMs aí. Pois é, meu. Quero saber quem são esses famosos casados escrevendo para a senhorita. Estou muito curioso. Esse povo está daradinho. Eu vou escrever um livro. Estou muito curioso, mas olha, no programa de hoje a gente vai falar também de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que é tão legal com a gente, parece que está sendo acusada de estrelismo. O que será que aconteceu? E será que isso procede? A gente vai falar sobre o assunto. Mas também tem muito mais hoje. Dá uma olhada no nosso cardápio. O programa de hoje, dedicado ao Marcelo Escarvalho. Feliz aniversário, Marcelo. Muita saúde e sucesso. Dá uma olhada. Hoje no TV Fama. Tomando as rédeas da carreira. Larissa Manoela fala de treta com a família. Exclusivo. Cléo rebate comparação com Débora Seco. Terça-feira, 1º de agosto. E o TV Fama já está no ar. Bruna Gonçalves realiza procedimentos estéticos para remodelar traços do rosto. A dançarina se submeteu a uma harmonização facial com direito a rinomodelação com ácido e alurônico. E preenchimento da B. Segundo Léo Dias, a esposa de Ludmila gastou cerca de 15 mil reais na nova criança. A atriz acaba de ser dispensada pela Globo. De acordo com notícias da TV, o contrato da Morena não será renovado e a parceria com a emissora carioca será apenas por obra. Hoje é dia de celebrarmos Marcelo de Carvalho, que completa mais um ano de vida com muita saúde e talento. O TV Fama deseja tudo de melhor para esse grande empresário e comunicador. Aê, feliz aniversário, chefe. E agora olha só, hein? Você quer ganhar prêmio, mas assim, não qualquer prêmio. 250 mil reais está bom para você? Ah, então vai agora em festivaldepremios.com.br ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui embaixo. Sabe por quê? Por apenas 5 reais por semana, você concorre agora, no Dia dos Pais, a 250 mil reais num bolão no nosso Festival de Prêmios da Rede TV. Todo dia tem prêmio aqui na Rede TV, você sabe. Tem Xbox, modeladores de cachos, JBL, vários prêmios incríveis. Mas os 250 mil estão prestes a ser sorteados para o Dia dos Pais. Então não perca tempo, vai em festivaldepremios.com.br e invista 5 reais que você consegue pagar no Pix. Passinho, hein, gente? Então olha só, a gente espera porque amanhã tem mais prêmio aqui na Rede TV. Ok, ok. Agora treta na terça. Ah, José Loureto, você se meteu numa complicação. Você é acusado supostamente de ter paquerado uma famosa comprometida. Você não conhece aquela música do Roberto Carlos? Estou apaixonado pela namoradinha de um amigo meu? Não dá, né, Loureto? Veja só o que vai sobrar para você agora. Polêmica! José Loureto dá em cima de namorada de ex-BBB? Estamos falando de Lucas Pissoli, que furioso postou um vídeo afirmando que um famoso estava enviando mensagens para a Eslô através do privado na sua rede social. Mas a gente veio falar uma coisinha com vocês. Cara... Que é muito chato. Tem gente, vocês conhecem a gente, pô, a gente é super bacana, super respeitoso com todo mundo, mas esse mundo que a gente está é nojento e principalmente esse meio nosso, né? E assim, tem muita gente cara de pau e sem caráter. Tem gente que interpreta o mais forte que o mundo e está achando o quê, irmão? Respeito relacionamento alheio, cara. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter. E assim, só para vocês entenderem, galera, tipo assim, é coisa de ficarem mandando DM, respondendo coisas, tipo, enfim, falta de respeito bizarro, assim, sabe? Sem caráter. E o que é teu, irmão? Está guardado. No vídeo, Lucas e Eslô não quiseram falar quem estaria por trás dessas mensagens. Mas, para Léo Dias, o médico afirmou que se trata de Lui Lorenzo, opa, José Loreto. Não só falou quem era, como ainda esbravejou. Não respeita a relação dos outros. Após tanta repercussão, na manhã de hoje, José Loreto usou sua rede social para esclarecer esse mal entendido. Eu senti a necessidade de esclarecer um mal entendido. Então vamos hablar. Olha, eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. Eu não tenho o menor interesse, menor necessidade e eu acho o traje. O que aconteceu foi... Sabe quando você está de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Não? Pois bem, isso aconteceu comigo. Acontece. E eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia que eu não conhecia, não sabia que namorava e respondi ao story com a palavra gata. Eu não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi um encontro, eu não sufoquei, eu não insisti. Eu achei que tinha apenas elogiado uma pessoa que eu achei gata. Então eu peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênio que se sentiram ofendidos. Inclusive, assim que saiu a primeira notinha de fofoca, eu imediatamente achei o perfil do Lucas e mandei treinos pra ele que ele ainda não visualizou. Mas lá eu expliquei a situação, pedi desculpas, eu não sabia que eles namoravam, eu não tenho obrigação em saber. Soldeiro há um ano e meio, não é a primeira vez que ele se envolve em uma polêmica amorosa. Em 2019, o ator que era casado com Débora Nascimento foi acusado de ter uma relação extra-conjugal com Marina Rui Barbosa quando fizeram juntos a novela O Sétimo Guardião. Os dois desmentiram o assunto. Débora e José Loureto acabaram o casamento. E quem não lembra da declaração para Rafa Kalima na Dança dos Famosos? Ah, teve a Gabi Martins? A ex-BBB disse que tinha ficado com o ator que negou no início? As consequências para ele foram tão negativas que voltou atrás e confirmou que tinha trocado uns beijos com Gabi Martins. Recentemente, ele revelou que, embora tenha sido cancelado e prejudicado por fofocas no passado, se reergueu. Fofocas não me resumem. Mas por aqui tem mais assunto amanhã, às 9h30. Isso aí, você vai saber agora os maiores salários da NFL, viu, Fefito? Pra você já mandar um direct. Boa noite pra você! Arroba Fefito, arroba Nelson Rúmonds, ok, ok. Arroba Flávia Noronhas, vai também no arroba TV Fama Oficial. Até amanhã, gente. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.